A terceira temporada de The Morning Show já está no ar pela Apple TV+, e hoje eu te conto por que a série merece um lugar especial na sua lista. Estrelada por Jennifer Aniston, a eterna Rachel de Friends, The Morning Show basicamente conta o dia-a-dia de um telejornal norte-americano de sucesso. A sintonia entre Alex Levy e Mitch Kessler, os apresentadores mais famosos e respeitados do país, é colocada em xeque quando ele é demitido após denúncias de abuso sexual no trabalho. Uma parceria de 15 anos chega ao fim e, de repente, o jornal mais respeitado de Nova York perde uma figura até então acima de qualquer suspeita. Ao mesmo tempo em que perde seu parceiro de bancada da noite para o dia, Alex precisa lidar com a pressão dos donos da UBA para encontrar um novo rosto para o The Morning Show. Eu não me encaixo no padrão. Em qual padrão? Em nenhum. A escolhida é Bradley Jackson, uma jovem jornalista do interior que viraliza ao discutir com o manifestante durante uma entrevista. Considerada autêntica, a moça logo cai nas graças de um executivo influente e ganha sua chance de ouro na carreira. A gente nem precisa dizer que a relação entre as novas companheiras de trabalho não é fácil. Afinal, Bradley não tem nem a metade da experiência de Alex, embora traga ao jornal tudo o que ele precisa para o momento. The Morning Show é envolvente desde os primeiros episódios e traz reflexões importantes sobre a ética profissional, conflitos de interesse e relacionamentos abusivos. A série foi ao ar pela primeira vez em 2019 e viveu os desafios impostos pela pandemia. A segunda temporada trouxe muito desse universo para dentro da TV. Nesse momento, o lançamento de um livro que promete contar tudo o que acontece por trás do The Morning Show deixa toda a equipe tensa. Alex tem seu prestígio colocado em xeque e outras questões surgem. Afinal, até que ponto ela sabia dos assédios do antigo parceiro e escondeu? Ou ela também foi vítima? O que torna The Morning Show tão empolgante é a agilidade do roteiro, que na fase mais recente mostra os desafios de uma UBA em dificuldades financeiras. Um possível comprador bilionário aparece interessado em assumir a TV, que começa a produzir seus primeiros conteúdos para o streaming. Dizem que o novo chefão da companhia é inspirado no Elon Musk, mas a gente deixa para vocês tirarem as próprias conclusões. Vivendo um turbilhão de mudanças internas, a emissora ainda é vítima de um ataque hacker, que deixa todo mundo sob suspeita. O racismo também será discutido nos dez primeiros episódios da temporada, com a chegada de uma âncora negra. Certas coisas podem vir à tona. Você contou pra alguém? Intriga, ambição, empoderamento fazem parte do cardápio da nova sequência de episódios. Além da Jennifer Aniston, a outra protagonista é Reese Witherspoon, de Legalmente Loira, no papel de Bradley Jackson. A quarta temporada foi confirmada, mas essa já é uma outra história. Gostou do Pop em Dica de hoje? Deixe seus comentários aqui pra gente, contando se já assistiu The Morning Show. Não esquece de seguir o SBT Pop em todas as redes sociais, pra ficar por dentro de todas as novidades. Tchau!